E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. É um vídeo sobre o top 50 dos cooperativos do Ludopedia, naquele formato da CPI, que a gente faz ao vivo lá na Rochê, na Twitch, com a participação da galera. Ficou bem bacana, eu vou separar em vários pedaços pra ficar mais fácil de ver aqui, porque foram mais de 2 horas de live, ficou bem interessante. Então vê aí a análise que a gente fez do top 50 co-ops do Ludopedia. Mas antes disso, deixa eu te explicar o seguinte, nós estamos no plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath e Beijinho, escolher qualquer um dos 3 planos que já ajudem a gente absurdamente. E lembrando que independente de qualquer plano, você já participa de um sorteio mensal e de um grupo exclusivo no WhatsApp. E no final de dezembro vai ter o sorteio da Mega da Virada pra quem é apoiador do PicPay. Independente do seu tempo de apoio pro canal, você já pode participar desse sorteio e que vai ter bastante coisa bacana, né? Ano passado de sorteio, vai um cheio de 700 reais, né? A gente tá sempre procurando ter coisas bacanas pra sortear. Então no final de dezembro tem um sorteio pra quem é apoiador exclusivo do PicPay. Então vai lá, procura pela gente e fortaleça a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online sensacional que você pode comprar com tranquilidade, que vai embrulhar e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz uma bolsa bacanuda que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E se prepara que tá vindo uma coleção irada de produtos aí. E como é a parceira do Aftermath, a gente vai ter uma certa exclusividade. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes bacanudos pra imprimir, pra você deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreveu no canal, dá aquele joinha da confiança. Compartilha pra já na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for só ir de casa, ó, mete-lhe a máscara. Bora pra CPI. O próximo que eu vou colocar aqui, e esse pode ser um pouquinho polêmico, que é o Detective. Esse aqui, Detective. O Detective, o Detective, eu vou colocar, eu vou abrir ele, presta atenção. Eu vou abrir o Detective, não tem o meu respeito. Mas calma, chat, não se desespera aí não. Calma, vai ter votação esse, ele vai trocar uma ideia. Vê se vocês concordam comigo. O Detective, ele trouxe uma interação multimídia bem interessante. Site, um monte de coisa que você podia consultar pra desenvolver o jogo. Então eu, como presidente dessa banca, já abro com ele, não tem o meu respeito. Óbvio, se me chamarem eu jogo. Mas além de me chamar pra jogar, ele tem o meu respeito. Lenda, eu já acho muito forte. Porque o que ele inventou foi um sistema de multimídia e tecnologia. Uma integração entre isso. Um lance lá de ter site, de digitar não sei o que no site, pra mostrar não sei o que, para ele, é perigo e pororó. Isso que rolou. Sacou? Mas pra mim, pra mim, ele tem o meu respeito pelo que ele significa. Vamos abrir uma enquete aqui pra comunidade civil. Nova enquete. Tem o meu respeito. Lenda. Se me chamarem, eu jogo. Vai. Conta pra mim aí. Um minutinho pra você votar. Boa noite, Raio 65. Tudo bom, deputado? Já pode participar das nossas votações aí, hein? Das nossas escolhas. Gente, que sociedade civil é essa? O que vocês estão fazendo? Cara, ele acabou, mano. Acabaram com o Detective. Beleza, Eric. A CPI já tá sendo essa, doutor Marquinho. Gente, me chamarem. Isso aí. Se me chamarem, eu jogo. Então, a gente desce o Detective. Que eu tentei argumentar com todo respeito por se me chamarem, eu jogo. Acho que vocês não curtem muito o jogo Detective, não, né? Agora, um outro aqui. Que é tipo assim. Nem-chan. Nem-chum. Nem-chan, nem-chum. Eldritch Horror. Ele entra pra mim, se chamarem, eu jogo. Por mais que ele possa parecer igual e lembrar absurdamente o Arcanum Horror, o Eldritch Horror tem seu charme. Você tá numa escala global, é um mundo, você vai pelo mundo, né? Você navega pelo mundo pra resolver as paradas. Então, pra mim, ele entra aí nesse chamarem, eu jogo. Que por mais que ele seja parecido, ele é um pouco diferente. Então, merece o nosso respeito de se me chamarem, eu jogo. Ó, Varel, que absurdo. Eldritch é lenda? Lenda não, lenda não. Tá jogando jogos de meio errado aí. Se chamar, eu jogo, seu presidente. Demorado pra cacete. Boa, Raio, boa, Raio, Raio. Concordo. Agora sim. Eldritch é caça-níquel. Senador Eric, pro senhor falar que o Eldritch Horror é caça-níquel, o senhor tem que provar, hein? Cadê? O senhor tem ligação? Tem conversa no WhatsApp pra provar? Ai, ai, ai. Tem meu respeito. Duzentas. Evangênese, duzentas expulsões. Isso é. Cara, gente, vocês têm que entender. Vocês têm que entender que o Eldritch Horror, ele é uma melhora do Arcan Horror e é utilizado em escala global. A verba para as expansões não é justificada, deputado Suami. Deputado Suami, é mesmo? Mas elas são bem entregues, hein? Rodrigo Gianni, obrigado pelos 19 meses, brother. Tamo junto. Mais um mês no fortalecimento. Tamo junto, cara. Salvamo. Salvamo. Obrigado, brother. Não, o tempo de partida é beleza. Depende das combinações que saírem ali, demora mesmo o jogo. Mas alguma delas diminui o tempo de jogo, deputado Suami? Vamos ter que abrir em quê? Hoje vai ser em quê? A noite inteira. Vou digitar aqui pra cacete. Eldritch Horror. O jogo. Tô preocupado, hein? Expandem para a longevidade do jogo, ou seja, fica maior ainda, né? Eldritch é imersivo, bom demais. Então, vota aí. Em oitava indição? Exatamente. O nobre deputado Suami, que na segunda-feira vai ser elevado a senador, botou aí, ó. Tempo longo não é motivo pra decepcionar o jogo. Se você não tá sabendo jogar o jogo demora, não culpe o jogo por causa disso. É tempo longo não, é tempo infinito. Tem meu respeito, venceu. Então ele vai subir uma categoria. Que isso? Tem meu respeito. Eu quero ver quando a gente conversar teve que cair as paradas aqui. O próximo é o Exit. O Exit. Antes de arrastar, o que é que eu quero falar aqui? O Exit, ele é da minha dupla de designers favorita, que é a Inca e o Marcos Brent. Conceito de caixinha, conceito de investigação. Eu, Fabrício, eu, Fabrício, vou ser bem sincero pra vocês. Do fundo do coração, from the deep of my heart, Exit pra mim, tinha nem gasto de tempo. Ficar com o guete na cama é o tempo finito no deputado. Se estourar um tato de guete, caralho, vagabundo, tá levando uma mulher séria. Cara, o Exit pra mim, não tinha nem gasto material com isso. Foi o que eu falei pra vocês. Quando eu fui jogar, foi muito complicado você ter quatro pessoas. E em volta do jogo, em volta do jogo, pra poder decifrar as paradas. Foi muito bizarro. Muito bizarro mesmo. Bem complicado, sacou? Não é bonitinho, então, porra, não tem nem como navegar ali. Pra mim, não tinha nem que ser gasto material pra fazer isso. E você, chat, alguém quer opinar? A sua experiência também não foi boa. Tranquilo. Então é isso aí, ó. Nem tinha que ter gasto. Sali dessa furada. O próximo é o Fire Team Zero. Tem review dele no Aftermath, já falei sobre ele. Nós jogamos a versão do financiamento coletivo, tá? Quando ele... Porque a gente comprou na gringa, né? O... O Fire Team Zero, que eu e o Henrique a gente jogou, a gente jogou a versão gringa, o financiamento coletivo, depois que ele foi anunciado no Brasil. Então eu já tinha jogado ele, já tinha feito o review dele, tá? E vou ser bem sincero pra vocês. Vou ser muito bem sincero pra vocês. Ele só é um jogo bonitinho. Pode ser interessante a maneira como ele usa as cartas? Pode. Mas a única coisa interessante dele é a maneira como se usa as cartas. Só isso. E mais nada de Fire Team. Tenho curiosidade no Fire Team. Ele veio com um CDzinho com música, né? Onde o cara dava o briefing. Fazia um chararã mais diferente e tal, mas não vingou. Não vingou. Aqui no Brasil, até onde eu sei, ele ficou encalhado aí. Volta com o relator. O Marquinho levantou um outro ponto, ó. Se alguém ficar com espaço pra trás, esquece. Todo mundo tem que jogar juntinho. Se der split na party, é why. Vai morrer, vai morrer, vai matar geral. Vai ficar ruim demais. Então eu acho que o Fire Team tá ali. Não é só bonitinho. Gears of War. O próximo que tem aí. É outro que eu também só acho bonitinho. Só acho bonitinho o Gears of War. Eu sei que tem uma quantidade de gente aí que é fã e tal. Ele tem um esquema interessante do lance das cartas, ser os pontos de vida. Você tem que saber otimizar o uso das cartas e tal. Mas pra mim, cara, morreu ali no só é bonitinho. Eu só quase comprei ele quando eu fui pra Vegas porque tinha uma montanha com a caixa dele. E, porra, a caixa dele é linda. As miniaturas são lindas e tal. Mas tirando isso, ele só é um jogo bonitinho. Esse eu tenho dúvida. Fire Team Zero, tranquilo. O Henrique falou que é o Fire Team 2, né? Tem minis bonitos e pontos aí. Beleza? Então, cara, nem se me chamarem, eu acho que eu vou meter um atestado. Porra, Gears of War. Valeu, valeu, valeu. Ia meter ali um... Pra lá. Bem, então acho que a gente combinou bastante, né? Só bonitinho também. Próximo jogo da lista eu vou precisar muito da ajuda de vocês, tá? Que é o Gloomhaven, Gears of the Lion. Pra mim, ele entra no se me chamarem, eu jogo. Dificilmente vocês vão ver. Tipo assim, eu não acho que ele mereça respeito, que é um jogo diferenciado. Mas o Gloomhaven, né? Gears of the Lion. Pra mim, se me chamar, eu jogo. E pra vocês? Deixa eu abrir aqui, ó. Gloomhaven, Gears of the Lion. Sacou? É esse jogo aqui. É um jogo de quatro jogadores de três, de trinta a cento e vinte minutos. É quase meia hora por jogador. Tem miniatura? Tem miniatura não. Tudo stand-up, né? Aí depois vem miniatura. Show. E aí? Se me chamarem ao jogo, Siri pode dormir. Para que? Porque o Gloomhaven revolucionou o suame. Ele não vai vir na mesma. Não tem como vir na mesma. Pra mim, não dá pra votar em bloco os dois Gloomhaven. Esse segundo, pra mim, é um oportunismo do primeiro. É o sucesso do primeiro que eles pegaram um pedaço e transformaram no segundo. Existe, tem uma reclamação. Não estou vendo. Desmond, então, no Tails. Aí você tem que reclamar com o pessoal que vota no Ludopigia, né? Porque foi de lá que eu tirei. Então, Gloomhaven, Jaws of the Lion, fica aí no... Se me chamarem ao jogo, tenho respeito, só é bonitinho. E aí, votem. Deem seus votos, eu vou pegar água aqui. E aí? Obrigado pela explicação. Estou junto com o deputado Demônio Anti-Estético. Se me chamarem ao jogo. Se me chamarem ao jogo. Muito bem. Agora, cara, a gente não tem como colocar esse jogo aqui em nenhum outro lugar que não seja no de lenda. Gloomhaven, ele representa um marco na história dos board games nos jogos cooperativos. Né? Um puta jogo de sucesso no Kickstarter. Não é o meu Dream John Crawler preferido. Nem é o meu cooperativo preferido. Mas que ele é uma marca, ele é uma marca. Com um esquema de storytelling sensacional. De evolução de personagem. Muito maneiro. Sacou? Com as mecânicas funcionais. As miniaturas. Elas são miniaturas só de player, né? Não tem miniatura dos monstros e tal. Então, pra mim, ele é lenda. Eu acho que a gente não tem nem o que discutir isso, né, chat? Alguém no chat acha que é contra? A gente precisa abrir uma votação pra isso, chat? Acho que não, né? Gloomhaven é lenda e não se fala mais nisso. Lenda, né? Lenda. Por mais que você não goste. Ah, eu não joguei, não gosto e tchananã tiririm. Cara, Gloomhaven é Gloomhaven, pô. É Gloomhaven pra cacete. É um marco, é um marco. É um marco. Marco de financiamento coletivo. É marco de produção de jogos tabuleiro. É coisa pra cacete? É coisa pra cacete. Mas merece o respeito. Ok? Isso aí. Isso aí. Eu acho que a gente chega no consenso aqui, né? Do presidente com a bancária e tal. Esse próximo aqui é o Harry Potter Battle of Hogwarts. É, Hogwarts Battle. Pouquíssimas pessoas no Brasil tiveram acesso a ele. Pouquíssimas pessoas tiveram acesso. Sacou? Eu vi esse jogo. Tinha uma galera no Brasil que tinha e jogou bastante ele e tal. Só que ele não tem muita profundidade. Deixa eu botar aqui Harry Potter. Harry Potter? Hogwarts Battle. Sacou? Ele é um jogo que tinha uma carinha bem maneira. O interessante dele eram essas caixinhas que você ia liberando conforme você... Ele é cooperativo, né? Obviamente a gente tá falando sobre jogos cooperativos. Quando você e o seu grupo conseguia resolver determinado problema, ele liberava uma caixinha nova dessa que era um novo problema pra jogar. Qual é o meu ponto negativaço, meu ponto negativaço contra ele? Jogou uma vez, acabou. E ele não é um legacy gigante. Ele é um, ó... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete partidas. Eram sete partidas. Jogou sete partidas, resolveu os sete casas, acabou o jogo. Eu acho que ele nunca chegou no Brasil, deputado. Porque é muito texto. É muito texto. Essa caixa aqui é grande. Essa caixa aqui é grande. Essa coisa é muito texto. Eu vi um pessoal jogando uma vez num evento em Niterói que eu fui e eu achei bem interessante. Mas não é um jogo que me ganha. Não é um jogo que me ganha. De dois a quatro jogadores, não tem modo solo, tem que ter alguém pra jogar com você de trinta a sessenta minutos, tá? O meu voto pra ele... A gente vai botar esse aqui que é só bonitinho. Mas na verdade, o caso dele, o caso dele é que ele é muito fã service. O que que não é argumento, deputado Suami? Meu Deus do céu. Ele é um jogo que atende ao fã do Harry Potter. Alguém acha que ele não deve ficar no só e é bonitinho? Precisamos abrir uma votação, hein, Chaco? O deputado Suami claramente é fã do Mago, né? Vamos deixar não se chamarem ao jogo? Então, beleza. Próximo jogo. Eu acho que é a maior decepção do mercado de board game de todos os tempos. Ele não faz nem fã service. Ele é ruim até de fã service. Pra mim, Hellboy, ele entra no... Tinha nem gasto material com isso. Não sou fã. Hellboy é ruim de fã service. Hellboy dói até na alma de ruim. Caraca, o chat nervoso, mano. Esse é ruim mesmo. Caraca, geral sentando. Não conseguiu terminar a caixa base do Hellboy? Gente, meu Deus do céu. Cara, então, ó. Eu vou... Eu sei lá, cara. Vamos abrir uma enquete aqui? Ou a gente tem uma unanimidade? Isso, cara. Então, eu vou nem abrir enquete. Vou nem abrir enquete. Então, ó. Tinha que ser... Nem gasto material com isso. O próximo jogo da lista é o que que é? Que, pra mim, é a mesma coisa que o Hellboy. Não tinha nem que ter gasto. Caraca, mano. Abaixo da última. O que que é? Esse é jogão? Então, seu... Seu... Seu João. Argumente aí, pra ver se converse aí a galera aí. Se o senhor quiser, o senhor tem a palavra no Discord. O senhor pode entrar no Discord lá, que eu puxo o senhor e o senhor pode falar. Não podemos não deixar influenciar por franquias e cloroquinas. Sensacional, Suami. Sensacional. Sensacional. Muito bom, muito bom. Vício em franquia de mata. Isso aí. Ó, tem uma pessoa que tá dizendo que o jogo é bom demais. Então, vamos fazer uma enquete aqui. Porque aí, eu vou botar na conta da sociedade civil. Tinha nem gasto. Só é bonitinho. Vamos lá. Renan, deixa eu botar aqui que é esse. Jogo de chutar. Tá, deixa eu... Eu não posso botar aqui que é esse. Canta pra mim, chat. Que que é esse, pra mim, não tinha nem que ter gasto material. Não nem gasto? Não. Não. Não, é pelo menos cinco. Tem que ter pelo menos cinco ali. Já temos cinco. Do que que é esse? Vou botar aqui, ó. Chama imagens. Imagens. Que que é esse? The Board Game. Ó, miniaturas, pra chamar a atenção. E esse é o jogo. Ele é muito parecido. Ele é muito parecido com o Poderoso Chifão, né? Ele vai muito na pegada do Poderoso Chifão. Ele dá com o Minas. Ele vai ser bom de tudo aí. Fala gracinha do Boa Nuz, deputado. Lavou as mãos. Tinha nem gasto, ó. Tinha nem gasto. Foi o mais votado. Tinha nem gasto.